Música Vamos aqui falar um pouco de como o peiro vem tendo uma melhora, onde antes era um tabu. Muitas coisas em relação sobre a síndrome de Down, onde antes também a gente era surpreendido demais na escola, com reclamações diárias do Pedro. Muitas vezes até chegava em casa querendo desistir de tirar ele da escola, mas aí nós fomos orientados para vir para cá. Aí trouxemos o Pedro de lá para cá, a gente vem alcançando várias conquistas, depois do Pedro aqui matriculado. Música Sempre foi uma pessoa carinhosa, ele não é agressivo, sempre estudou, adora a escola. No dia que não tem aula ele chora, porque ele quer ir para a escola, quer ficar em contato com o estilo. É amigo de todo mundo, se você for perguntar na escola, todo mundo conhece o João, todo mundo é apaixonado pelo João. Ele nunca teve essa dificuldade em questão à escola. Música Quando eu acordava ele, que eu falava que era para a escola que ele vinha, ele já ficava alegre, né, só de saber que ele vinha para a escola. Eu arrumava ele, o João, ele ficava na janela já ansioso, esperando o ônibus chegar. Já saía, já sorrindo no portão para poder entrar no ônibus. E quando chegava aqui na recepção, ele, quando ele olhava a professora dele, ele já sorria, né, para ela. Porque ele já sabia que ali ele ia ter uma aula com ela, né. Uma aula com a qual ele ia aprender a montar e desmontar os brinquedos. Então, falar do meu filho hoje em dia é agradecer a Deus, né, agradecer a Deus por tudo o que a gente passou, né, pelos obstáculos a qual a gente venceu junto. Elas foram uma profissional, tem elas não só como professora, mas parte também da minha família e dizer para ela que muito orgulhosa. Música Música